Olá, seja bem-vindo. Começamos agora mais um programa Entrevista Coletiva aqui na nossa TV Assembleia. Eu sou Francisco Espínola, estou acompanhado pelo jornalista Osmair Tiago e hoje nós vamos conversar bastante sobre a Controladoria Geral do Estado. E para isso, nós recebemos aqui o Controlador Geral do Estado, Ciro Rodolfo. Seja bem-vindo, muito obrigado pela sua presença. Olá, é um prazer sentar aqui à mesa da TV Assembleia e compartilhar com nossos telespectadores um pouco da atividade, um pouco dos esforços da Controladoria Geral do Estado. Osmair, seja bem-vindo, muito obrigado pela participação. Um abraço, Chico, e ao telespectador aqui na tela da nossa TV Assembleia. Secretário Ciro, trazendo informações voltadas principalmente aos avanços e essa tecnologia dentro da nossa Controladoria Geral do Estado de Mato Grosso. Inicialmente, também eu aproveito para saudar todos que nos acompanham através da Rádio Assembleia 89.5 FM. E até por isso, por essa característica desse programa ser transmitido pela TV e também pela Rádio Assembleia, durante o programa nós vamos repetir várias vezes o nome do nosso convidado e o nosso tema principal. Você que nos acompanha sabe que temos um texto de introdução para situar inicialmente o nosso trabalho aqui da entrevista. Então eu vou passar a ler. A Controladoria Geral do Estado de Mato Grosso passa por um momento diferente. Está sendo implantado um novo formato de controle com o objetivo de reforçar o monitoramento sobre os projetos executados pelas secretarias de Estado, especialmente os planos de providências que são desenvolvidos como resposta às recomendações e determinações da própria CGE e também de outros órgãos de controle. Além disso, estão sendo executadas melhorias para relação em relação aos sistemas de informação usados pela CGE e recentemente também foram nomeados 25 novos auditores do Estado em um esforço do executivo, principalmente em relação à questão de arrecadação que vem sendo bem abaixo do que deveria, do que era o esperado pelo orçamento inicial, mas mesmo com isso o esforço foi para que esses novos auditores fossem nomeados. Ciro Rodolfo possui graduação em Direito, pós-graduação em Auditoria Governamental e Contabilidade Pública. Ele foi aprovado em 2010 no concurso público para Auditor do Estado de Mato Grosso e desde então já ocupou os cargos de Superintendente na área de Auditoria e também na área de Corregedoria. Ciro, quais são as principais, para a gente iniciar a conversa aqui, quais são as principais missões da Contraladoria Geral do Estado? Bom, tentando explicar todas as missões e no que a instituição se pauta enquanto objetivo, a Contraladoria Geral do Estado é a instituição, é o órgão central de controle interno do Estado, é ela que coordena a primeira linha de defesa do controle do Poder Executivo, onde todas as secretarias, todas as autarquias, todo gestor público que dirige as respectivas secretarias já têm a sua tarefa de controlar os seus próprios atos, mas estabelece a Constituição Federal que cada um desses poderes, além dos seus gestores fazerem os devidos controles, há que existir uma instituição que coordene, que faça, que organize esse balé com relação aos controles desses atos. Esses atos administrativos, eles têm que estar pautados, além de todos aqueles princípios de legalidade, de impessoalidade, que todo mundo já sabe como é que deve funcionar, mas a Contraladoria, ela vem exatamente fazer esses primeiros testes nesses atos, acompanhando esses atos no que tange à sua legalidade, mas também muito sobre a sua eficiência, sobre a economicidade de determinados atos. Então, fazendo essa conformação para dar segurança que o governo do Estado, ele caminhe, ele trilhe as entregas públicas, um bom serviço público, mas com os devidos atos regulares. Então, hoje a Contraladoria Geral do Estado, para atingir isso, nós temos quatro grandes frentes. A gente coordena os trabalhos, as auditorias do Estado, a gente coordena a atividade de ouvidoria do Estado, porque quando o cidadão reclama, denuncia, pede uma informação, isso é um ato de controle, é o cidadão participando. Então, a gente coordena essas ouvidorias de todo o Poder Executivo, coordena as atividades de corrigedoria, que são as atividades de responsabilização. Então, às vezes você tem ou um cidadão denunciando, ou você tem uma auditoria que revela algo errado na administração, e se o responsável por esse erro, ou é um servidor, ou é uma empresa que se relaciona com o Estado, então a Contraladoria coordena também esse ato de penalizar, de responsabilizar o autor daquele ato. E uma quarta tarefa, que é muito isso que a gente estava conversando, que você abriu o programa, que é a atividade do controle puramente, o controle com viés, mas de antecipar aos problemas. Então, a gente está estruturado nesses quatro grandes eixos, mas com uma única missão. A missão não é achar defeito na administração, não é achar irregularidade, é propiciar melhoria do serviço público, mas a nossa cota, a participação disso, é que o serviço público chegue, mas de maneira legal, correta e econômica. Osmeir, você recebeu, nesses dias agora, novos reforços, nomeações dentro da pasta, é o que realmente você esperava esse material humano, ou necessita de algo mais ainda, dentro da nossa Contraladoria Geral aqui de Mato Grosso? Osmeir, excepcional providência do governo do Estado, foi uma excepcional providência, esse, na verdade, já era uma aspiração nossa, ali no final de 2014, quando levantávamos essa necessidade. As atribuições da Contraladoria Geral do Estado, elas aumentaram bastante, porque, só lembrando ao telespectador, a CGE é a antiga AGE. A AGE, nós tínhamos um leque de atribuições menor da que nós temos hoje. Ao transformar a AGE em CGE, você aumenta a expectativa da sociedade, você aumenta a expectativa de entregas, e a providência da nomeação de 25 novos auditores, a inauguração da nova sede da Contraladoria Geral do Estado. São duas medidas tidas agora, final de 2016 e início de 2017. Era um sonho antigo essa sede, né? Exatamente. Osmeir teve a oportunidade de conhecer a nossa estrutura, modesta, mas com boas entregas até então, mas a partir de 2015, com a chegada de novos auditores. São 25. Isso representa 33% a mais de auditores para fazer as nossas entregas. E com uma estrutura física adequada, ela se encaixa muito bem nessa necessidade de entregas, que eu dizia na primeira pergunta. Então, a chegada é fantástica, são recém-concursados com grande experiência, com formações na área de direito, na área de engenharia, na área de tecnologia da informação. Então, são profissionais com várias facetas técnicas e que têm muito para contribuir, já estão contribuindo, já estão na ativa. O senhor resaltou. E qual o objetivo a partir de agora, controlador, desse novo momento dentro aí da CGR? Esse redesenho, sobretudo na atividade de controle, visa o seguinte objetivo. Auditorias são feitas. Mas, não basta que a controladoria geral do Estado ou qualquer outro órgão que audite, ou até na iniciativa privada, quando você contrata um auditor, de nada adianta para a alta gestão você gastar dinheiro para uma boa auditoria, uma auditoria contundente, uma auditoria colaborativa com a alta gestão, mas se o autogestor não toma as providências de resolver o problema, de mitigar o problema. Vou dar alguns exemplos. Quando uma auditoria, ali, início de 2015, fizemos as auditorias mais importantes, os contratos mais importantes do Estado, e a gente apontava para o gestor, olha, esse contrato precisa ser rescindido, a gente precisa fazer uma nova licitação. Não estamos nem falando de fraude. Um contrato antieconômico, há que se rescindir esse contrato e fazer uma nova licitação. O gestor, ao aderir a essa recomendação, ali está o êxito do trabalho de controle. O êxito do trabalho de controle não está em auditar e falar, descobriu o erro. Não, o nosso êxito, o nosso êxito que a gente busca é que o gestor assimile isso e tome as medidas. Vou dar um outro exemplo. Nós tínhamos auditorias feitas desde 2012, 2013, indicando um sério problema na folha de pagamento do Estado. Quando a gente revela isso em 2013, mas se o gestor não adere à nossa recomendação em 2013, em 2014, você continua com aquele problema lá. O fio continua desencapado. Quando chegado em 2015, o gestor adere a isso. O que a gente diz, ele faz um plano de providência e começa a executar essa providência de resolver o problema. Então, esse é o nosso grande êxito. A chegada dos 25 auditores, ele nos propicia essa remodelagem na nossa atuação de controle em intensificar as providências, os planos de providência de cada secretaria. E a gente consegue monitorar, onde a gente avisa o gestor, ele tem um prazo para resolver. Ao não resolver, com novos auditores, a gente consegue revisitar o assunto junto ao gestor e sensibilizar essa virada de chave em assuntos importantes dentro da administração. Secretário, apenas para ilustrar quem nos acompanha de casa, seja pela TV, seja pela Rádio Assembleia 89.5 FM, qual é a metodologia utilizada? Como é que funciona na prática? Até usando uma linguagem, talvez, pouco adequada, mas mais simples também, para quem nos acompanha conseguir entender. Então, vamos imaginar que o Poder Executivo, hoje ele tem um orçamento, executando um orçamento aí, na faixa aí de 12 bilhões de reais. É, o orçamento previsto era na faixa de 16 bilhões. É, mas eu estou falando do Poder Executivo, especificamente do Poder Executivo, que é onde a Compradoria Geral do Estado atua, porque aí você tem o Poder Judicial, condensão, o Poder Judiciário, Legislativo e esse sortimento é maior. Mas vamos falar que eu tenho um dever de casa de 12 bilhões de reais, que vão ser consumidos ao longo de um ano. É uma grande floresta, e dentro dessa grande floresta, a gente começa esses métodos de controle, olhando para esse bolo total, dessa grande pizza, vamos dizer assim. Então, como é esse método? A partir desse grande volume de orçamento que a gente vai ter ao longo do ano de executar, nós vamos ter obras, nós vamos ter gasto com o pessoal, vamos ter folha de pagamento, nós vamos ter compras de equipamentos, nós vamos ter atendimento à sociedade, na área de saúde, as escolas funcionando. Compras de medicamento. Compras de medicamento. Então, tudo isso está acontecendo ao longo do ano. Vai acontecer no ano. A ACGE, ela já coordena, ela já se prepara fazendo um planejamento para o ano. Aonde atuar? Eu não consigo olhar enquanto controle, pegando aí um exemplo que o Osmeyer estava explicando, eu não consigo sair visitando árvore por árvore, testando um controle de árvore por árvore. Então, hoje, a controladoria, ela consegue primeiro mapear esse grande orçamento, através de tecnologia da informação, ou seja, acessando todos os nossos bancos de dados, e a gente consegue enxergar os comportamentos anormais que ocorrem dentro dessa grande floresta. Então, se nós temos sintomas na área de pessoal, é onde eu preciso atuar. Se eu tenho sintomas das grandes obras, é onde eu preciso atuar. Eu tenho uma grande compra de fardamento ou de munição da segurança pública, onde a gente tem que atuar. São atuações que, com o uso da tecnologia, nos permite atuar antes do problema. O nosso ideal é que a gente consiga atuar antes do problema. Esse monitoramento das providências... Desculpe interromper, mas significa atuar antes de um prejuízo ser realizado para os cofres públicos, é isso? Exatamente, exatamente. O nosso... A gente é medido internamente, a gente debate muito isso, a gente é medido pelo nível de resultado que a gente tem em evitar o problema. Quando nós fazemos uma auditoria e que a gente revela, olha, aconteceu um grande problema, um grande dano, isso mexe com a controladoria judicial do estado, isso mexe com a gente, profissionalmente e institucionalmente. Não é isso que a gente deseja. A gente precisa, a gente deseja, por isso que a gente tem o sistema de ouvidoria à disposição para o cidadão contribuir com essa nossa análise, com esse nosso planejamento. Então, com uma boa base de dados, com uma boa estrutura de pessoal e com uma boa colaboração do cidadão através do canal de ouvidoria, a gente consegue planejar quais são as áreas que vamos atuar. E esse outro elemento que é monitorar aquilo que a gente vai revelando, porque a gente não pode simplesmente revelar, fechar o... Achou o problema, não acabou o trabalho. Aquilo é caso encerrado, né? É diferente do inquérito policial, né? Detectou ali... Detectou ali, encaminha a recomendação e fica observando se a recomendação vai se virar, vai tornar uma ação efetiva. Por isso a importância do acompanhamento dentro dessas recomendações. Exatamente. Essa aqui é a grande nuance, o grande tempero que a gente está colocando agora na lógica nossa de controle. Checou, detectou... Exatamente. Vamos em cima aí, né, da tecla para... Exatamente. Para sanar o problema. Para sanar o problema. Dei dois exemplos rápidos, né, que é a rescisão... Vou dar, só para o espectador talvez entender, talvez acompanhou mais na mídia, dois assuntos bem pontuais e palpáveis. A questão do combustível, o gasto de combustível do Poder Executivo. Nós tínhamos um fornecedor até pouco tempo atrás, onde nós temos aí a Sodoma 5, que é uma medida policial, ação judicial, penal, ação penal em andamento. Mas aquele fornecedor, aquele contrato, as auditorias revelaram, recomendaram, rescinda esse contrato e faça uma nova licitação em caráter de urgência, dadas as irregularidades que tem no contrato. O Estado rescindiu... O senhor pode citar algumas irregularidades? Apenas título de exemplo. Algumas irregularidades. Nós tínhamos o preço da bomba. O Estado abastecia e o fornecedor tinha que dar um desconto no preço da bomba. Só que o preço da bomba é o preço da bomba, o preço para você, consumidor final, eu, consumidor normal. E para o Estado era para ser dado esse desconto. A gente fez o levantamento eletrônico e percebeu que esse desconto não estava sendo aplicado. O que acontecia? O fornecedor subia o valor da bomba, ele tinha uma bomba específica para as viaturas da polícia, sobretudo no interior, sobretudo no interior, e aplicava o desconto e acabava ficando um desconto inócuo. Um desconto maquiado. Esse é um dos exemplos. Então, quando a gente recomenda a rescisão e a nova licitação, o gestor assim o fez. E a questão que estava explicando o grande problema na Folha era que nós tínhamos falecidos servidores que já tinham falecido e continuava sendo pago e encaminhado para a conta corrente do servidor falecido o salário. Então, também, eletronicamente, a auditoria revelava isso. Como que você resolve esse assunto? O que o gestor fez? Passou a adotar anualmente o recadastramento dos servidores, agora começa um recadastramento dos servidores para o Executivo agora, então todo ano a gente faz isso, mas com um grande detalhe. Com prova de vida. Antigamente, se tinha o recadastramento, tinha. Só que a gente recomendou. Não basta abrir o recadastramento na internet. Você tinha que fazer prova de vida. E aí, essa é a grande diferença. E dá para mensurar qual foi o prejuízo que foi evitado com isso? Excelente pergunta, Francisco. Excelente pergunta. Esse caso da Folha, esse caso da Folha, o que acontece? Você tinha em torno de 16 milhões por ano que você destinava esse recurso para servidores falecidos. Então, os falecimentos são dinâmicos. A tendência é que, se a gente não mitigasse, não resolvesse problemas, outros servidores... Vai aumentando. Vai aumentando. Só nesse caso aí, 16 milhões. 16 milhões. Isso na auditoria que foi revelado em 2013. Então, a gente precisava resolver isso urgente. Precisava resolver isso urgente. Porque se você não tem um controle que se antecipa a esse problema, você ia ter mais servidores falecendo e ninguém observando essa... Parece até um erro crasso, né? Mas acontecia. E tinha mecanismo para se evitar isso. E é a recomendação que veio dizendo, orientando a Secretaria de Administração. E que... Só que o gestor só tomou a medida em 2015. Porque os gestores anteriores, 2013, 2014, não tomaram a medida contundente que deveria ter sido tomada. Ô Ciro, e na prática, de que maneira isso afeta a vida das pessoas? Nós, enquanto cidadão? Excelente pergunta, Osmael. Como que isso afeta? Eu vou falar em números, tá? As auditorias determinadas pelo governador Pedro Taques em janeiro, em 2 de janeiro de 2015, que foram as auditorias nos contratos do Estado, em caráter de urgência. Todo o trabalho cumprido em 2015 e 2016, o monitoramento, que é esse monitoramento do pós-problema, do pós-auditoria, revelaram que os contratos auditados e recomendados, as suas adequações, rescisões, repactuações, o que for, geraram para o Estado, geraram ao Estado, 800 milhões de reais de economia nas despesas com esses contratos. Quase um milhão. Esses números são números oficiais do sistema FIPLAN, sistema de execução financeira do Estado, são 800 milhões de reais. O Estado, ele não nasceu para ser poupador. 800 milhões de reais. O Estado não foi, ele não é concebido... Quase um bi. A máquina pública não é concebida para ser poupador. Deixar bem claro isso para o telespectador. Todavia, 800 milhões de reais foram despesas desnecessárias, contratos nocivos economicamente, e que esses 800 milhões é que permitiram. Um Estado, mesmo numa crise muito difícil, um Estado com as folhas de pagamento em dia, um Estado em que ampliou o seu investimento, sua aplicação de recursos na saúde pública, aumentou sua aplicação de recursos na segurança pública. Então, isso que é sentido para o cidadão. O cidadão está correto em imaginar, isso não passa da obrigação de qualquer gestor. Me entregar a saúde, a educação, a segurança e a minha estrada da maneira correta. Esse é o trivial. E ele está correto disso. Mas o Estado só conseguiu manter essas obrigações com economias dessa providência. 800 milhões. Então, é um trabalho, Osmeir, de bastidor, é um trabalho silencioso, minucioso, silencioso, da Controlação Geral do Estado, em articulação com a alta gestão, porque, repito, um trabalho da CGE, ela não surte efeito se a alta gestão não compartilha do racional, do esforço que um órgão de controle adota. E um resultado tangível, tangível e seguro, são esses 800 milhões de reais durante os dois primeiros anos de gestão. Bom, apenas para contextualizar, nós já estamos chegando ao final desse primeiro bloco, apenas para contextualizar, se não me falha a memória, em 2015, o orçamento global do Estado de Mato Grosso era da ordem de 14 bilhões de reais. Portanto, a economia dessa de 800 bilhões, pouco mais de 5% do orçamento que foi economizado. Daí você faz aí a sua avaliação em casa do montante que isso representa para o Estado. Nós estamos chegando ao final desse primeiro bloco, mas eu quero deixar uma pergunta já engatilhada para o segundo bloco, para a gente fazer. Você me disse aí, finalizando a sua resposta, que se o gestor não comprar a ideia, não implantar, o trabalho fica sendo inócuo. Existe algum outro tipo de instrumento que a CGE pode aplicar para obrigar o gestor a fazer isso? Segura a resposta que nós vamos, na volta, deixar a resposta com o Ciro Rodolfo, Consolador-Geral do Estado. Muito obrigado. Olá, estamos de volta para o segundo bloco do nosso programa Entrevista Coletiva. Estamos conversando aqui com o Ciro Rodolfo, ele é Controlador-Geral do Estado de Mato Grosso. Nós estamos falando exatamente sobre esse novo momento que a CGE está passando. No final do primeiro bloco, eu deixei uma pergunta, porque o secretário estava finalizando uma resposta dizendo que se o gestor não comprar a ideia, ou seja, não entender qual foi aquela recomendação que é resultado da auditoria feita pela CGE, praticamente nada acontece. E aí eu queria saber se a CGE tem algum instrumento para obrigar o gestor a agir nesse tipo de situação. Essa nova modelagem de monitoramento daquilo que a gente recomenda, e o gestor tem que abrir o seu plano de providências, plano de resolução dos problemas, essa nova modelagem nós tivemos todo o cuidado, inclusive pactuar esse desenho com o Tribunal de Contas do Estado. isso foi muito importante porque constitucionalmente o órgão de controle externo é o Tribunal de Contas e o órgão de controle interno é a CGE. Mas constitucionalmente, o constitucional ele imaginou isso, que esses dois controles fossem duas engrenagens que se azeitassem. Então, na medida que eu oportunizo para o gestor resolver um problema, ao final de todo o ano, o controle interno ele submete ao Tribunal de Contas, nos pareceres de controle interno das respectivas secretarias, todo esse trabalho que fizemos ao longo do ano e todas as recomendações e providências esperadas pelo gestor. Então, isso é compartilhado com o órgão de controle externo e eventual inércia do gestor, isso é muito importante, a gente vem sensibilizando isso muito com a atual gestão e a atual gestão tem compreendido bem isso. Nós estamos numa atmosfera de responsabilização, nós estamos numa nova atmosfera da gestão da coisa pública em que isso é compartilhado com o Tribunal de Contas até por uma questão de ordem constitucional. que na medida que o controle interno depara com algum ato irregular, isso tem que ser compartilhado com o controle externo. Que aí você vai acabar repercutindo isso no julgamento das contas desse gestor. Isso acaba repercutindo adiante. Mas volto a repetir, a atual conjuntura, a aderência tem sido bastante positiva e qualquer ruído em não atendimento disso, há providência de monitorar isso e chamar à mesa essa alta gestão, inclusive adverti-lo do risco de ter suas contas reprovadas e as consequências seguintes. Existem outros instrumentos aí usados pela controladoria para monitoramento também ou não? Esse monitoramento, ele não é feito de uma maneira, já foi, esse controle, esse monitoramento nosso, ele já foi mais artesanal, vamos dizer assim. Hoje a controladoria geral do estado, ela vive uma nova realidade em que a gente conta muito com esse monitoramento mais eletrônico possível. Pois é, eu gostaria que você falasse dessa nova tecnologia, esses avanços, enfim. Hoje a controladoria, ela está pautada, ela tem à sua disposição o MIRA, que é o Monitoramento Inteligente de Risco em Auditoria. O que é isso? O MIRA, ele é um instrumento em que os auditores, eles têm à disposição todas as bases de dados dos sistemas corporativos do estado, tem o sistema da folha, de patrimônio, o sistema financeiro do estado, tudo isso dentro de uma estrutura desenvolvida pelos nossos próprios auditores, isso é muito importante, o estado não precisou contratar nenhuma empresa para fazer isso, porque a contratação de empresas na área de tecnologia hoje no estado é um tipo de contratação necessária, mas que o gestor tem que contratar com bastante cuidado. E é caro, né? E é caríssimo. Então, às vezes, desenvolve uma tecnologia em que a memória, a criatividade por aquele sistema não é do próprio servidor público. E hoje o MIRA foi desenvolvido pelos nossos servidores, essa é uma memória que já está dentro da... é um patrimônio do estado, e o MIRA possibilita que a gente apure esse possível não atendimento à nossa recomendação, a gente apure eletronicamente e apure isso em larga escala. Vou dar um exemplo. Se eu recomendei lá atrás para o gestor, faça uma nova licitação de combustível, faça uma nova licitação de manutenção das nossas rodovias, são dois contratos caríssimos para o estado, que consomem bastante recurso, é óbvio que eu recomendei e eu fiz uma projeção que eu espero que essa despesa diminua. Eu não preciso pedir um documento dentro da secretaria para verificar se ele aderiu ou não aderiu. Eletronicamente eu consigo ver se a despesa baixou ou não baixou, porque se não baixou, meu auditor vai revisitar o assunto e vai fazer uma nova estada naquela secretaria. E consequentemente dentro de qualquer pasta, enfim, a SEDUC... E isso tudo baseado em um sistema de informação eletrônica? Tudo em cima de um sistema de informação eletrônica, que é o MIRA, que é um agregador de todas as bases de dados que o estado possui. Vamos exemplificar aqui, procurador, a Secretaria de Estado de Educação, a SEDUC, detectando lá, vai em cima do problema? Exatamente. Porque quando você orienta uma repactuação, uma repactuação em determinados contratos, com determinado fornecedor, eletronicamente, através de trilha de auditoria do MIRA, a gente consegue... é um verdadeiro radar, para facilitar para o espectador, é um verdadeiro radar para a CGE em ter que visitar o órgão novamente e deixar claro que ele aderiu ou não aderiu. E isso são inovações aí dentro da pasta? Isso, essa é uma das grandes inovações, quer dizer, de um lado você tem um método de atuar, essa preocupação em monitorar os planos de providência, mas como que eu faço isso? É indo secretaria por secretaria, indo em árvore por árvore, ou eu tenho um mecanismo que eu consigo olhar a floresta toda e falar, olha, é lá que nós temos... é aquela árvore que a gente tem que visitar. Apenas para esclarecer um pouco para quem está nos acompanhando aí, antigamente o objetivo principal era fazer a auditoria, essa auditoria culminava com uma recomendação de ações a serem executadas pelo gestor e isso acabava o trabalho. A partir dessa mudança de metodologia, vem sendo acompanhado ou monitorado se essas recomendações estão sendo implementadas, é isso? Exatamente isso, exatamente isso. O resumo é exatamente esse. Como eu disse, o êxito das nossas atividades é ver as chaves virando, é o gestor mudando de direção. Aquela direção não está correta, você precisa ir para a direita, porque se você insiste na esquerda, você está tendo problema. E se eu não estou vendo ele virando para a direita, eu tenho que atuar novamente. Quais são as principais áreas de atuação hoje? Por exemplo, segurança, uma área que é nevrálgica em todo o governo. Hoje, eu digo para vocês assim, a área hoje que é mais tomada como prioridade pela CGE é a saúde, a Secretaria de Saúde, são os gastos com a saúde pública. Por vários motivos, mas aqui eu vou tentar já resumir alguns, a essencialidade do bem que está ali protegido, a vida, a saúde, está muito exposta, se falharmos ali naquela política pública é fatal. Falharmos na educação é fatal para uma geração, a gente perdeu uma geração. Mas a saúde, se a gente falha, a fatalidade é imediata. Então, nós não podemos faltar o medicamento, não podemos faltar a passagem do paciente para fazer um tratamento fora. Enfim, o hospital tem que estar mantido aberto de uma maneira adequada. Só que esse é um problema, temos consciência que é um problema já histórico, de décadas, de um sistema único de saúde que você tem vários problemas, mas na camada da CGE, a camada do governo e a camada da Secretaria de Saúde, hoje é tomada como prioridade para nós. Então, hoje eu tenho o volume de auditores hoje alocado em Secretaria de Saúde e na Folha de Pagamento, são os dois temas hoje que nós mais consumimos nosso empenho. Na área de segurança, existem alguns exemplos que podem ser citados de recomendações que foram implementadas e resultaram em economia para os cofres públicos? Sim, na segurança pública, uma grande providência que foi tomada foi... Existe um contrato de locação das nossas viaturas, para a gente ter não só a sensação de segurança, mas a segurança efetiva nas ruas. Dotar a segurança pública com uma frota, com uma quantidade adequada, é importantíssimo. Mas mais que isso, é essas frotas estarem em uma qualidade de veículos melhores. Há pouco tempo atrás, nós tínhamos quase que 20% da nossa frota eram veículos ainda 1.0. Nós tínhamos até 2014, nós tínhamos 20% da frota, veículos 1.0. Veículos 1, um carro popular, a serviço da segurança pública, no interior, sobretudo no interior. Você imagina fazer perseguições, acomodar determinado detento dentro de um veículo dessa característica. Isso é a mínima condição, né? São veículos de baixa performance. As recomendações levadas para o gestor já em 2015, nós tínhamos oportunidade de melhorar o contrato e termos melhores veículos sem gastar tanto por isso. Resultado, hoje o gasto com locação de veículos hoje no Estado, nós estamos em 2017, hoje o gasto com locação de veículos é quase o mesmo valor que a gente gastava em 2014, mas com uma grande diferença. Nós temos veículos SUV, à disposição da polícia, não se tem, foi abolido os veículos 1.0, era inconcebível, o governador quando deparou com a situação, ele ficou pasmo com uma realidade dessa. Então esse é um exemplo da segurança pública que chegou na ponta para o cidadão uma melhoria. Lembrando a você que está nos acompanhando pela Rádio Assembleia 89.5 FM, eu sou Francisco Espínola, estou acompanhado aqui por Osmair Tiago, jornalista, e nós estamos conversando com o Ciro Rodolfo, ele é controlador geral do Estado de Mato Grosso. O Ciro, pelo que o Ciro tem, ele focou aqui, e está deixando claro para o telespectador, é voltado muito no combate à corrupção, esse trabalho novo da controladoria dentro do governo matogrossense. Mesmo porque, Ciro, hoje o cidadão já está esfolado, já está cansado de tanta corrupção. Esse é o mote, é a coisa principal da pasta hoje, voltada para a corrupção dentro do Estado de Mato Grosso? Eu acho que evitar a corrupção, evitar tudo isso que o Mato Grossoense, nós estamos cansados, é porque mexe e vira, aquela pasta tem furo de lá na Seduc, lá não sei na onde, lá não está roubando gasolina, lá não está... Então, tudo isso hoje voltado exatamente para esse controle também, em cima de onde está checando, detectando essa corrupção? Bom, exatamente, Ismael, isso é algo que nos desassossega, o que... experiências recentes, o que a gente vivenciou recentes, e a gente não precisa pensar a realidade nacional, não, a realidade do Estado de Mato Grosso. No Ecrú é nossa, quer dizer, de cada Estado, né? Isso nos desassossega a gente imaginar que nós passamos aí da última gestão, mais de uma dezenda de ex-secretários respondem a ações penais, tenham sido recolhidos a prisões, ainda que temporárias, respondendo por seus atos, ainda em fase de apuração, né? Mas onde paira a nuvem aí da corrupção na gestão passada, e aí nós temos uma grande responsabilidade por isso, a responsabilidade de virar esse jogo, né? Eu costumo dizer que o Auditor do Estado, ele é um cidadão com disponibilidade de informação ricas, né? A gente está numa condição de cidadão, numa condição diferenciada, nós, Auditores do Estado, porque a gente tem acesso às informações, informações que eu estou dizendo processuais, eletrônicas, não informações extra-oficiais, informações oficiais, eletrônicas, e que a gente precisa confortar mais esse cidadão. Então, essa série me diz, quando a gente nomeia mais 25 auditores, não é que o governador, ele está sendo policialisco, não. Ele está porque a gente precisa ditar um novo tom de combate à corrupção, a gente precisa ditar um novo tom de maior eficiência da administração pública. Controlador, e voltando para essas pessoas, para a população, tem como ela acompanhar esses trabalhos que a controladoria vem realizando, essa evolução dessas recomendações feitas dentro da pasta, dentro da instituição? Tem como a população aí, o cidadão acompanhar isso de perto ou não? Ótimo, Ismael. Na verdade, a Controladoria Geral do Estado, como eu disse, uma das grandes atividades dela ali, e para a gente tem muito valor, é a participação do cidadão, através dos nossos canais de ouvidoria. Convido aos telespectadores, ao cidadão em casa, a acessar o site da Controladoria. Qual o site? www.controladoria.mt.gov.br Essa é uma porta de entrada à nossa realidade, à nossa casa, que é o nosso site. Uma outra porta de entrada é o telefone 162, que é o canal de ouvidoria, de três dígitos apenas, de fácil memorização para o cidadão. É um cidadão, quando ele se depara com uma viatura sendo utilizado de maneira indevida, ou ele não é bem atendido, ou o problema na escola do filho dele, é um canal de ouvidoria único, que é 162, onde a gente pode ali receber as suas denúncias, as suas sugestões, a sua solicitação de informação, pelo fato da lei de acesso à informação. Se não, só repetir o endereço eletrônico novamente. Repetir para quem está na... Eu anotei aqui, vamos ver se eu anotei certo a minha cola aqui. www.controladoria.mt.gov.br www.controladoria.gov.br Está certa a minha cola? Está certo, está perfeito. A cola é exatamente essa. Ou o 162, então você tem essas duas portas de fácil acesso. Fica à vontade. Apenas esclarecendo, para quem está na TV, está aí no Caracter, www.controladoria.mt.gov.br Exatamente. Para quem está no rádio, não tem o auxílio do Caracter, nós estamos repetindo aqui exatamente. Está na tela ali já. E o número do telefone é, ouvidoria da CGE, é 162. 162. Ligação é gratuita? Ligação gratuita. A característica do 3Dígito é exatamente essa, para ser gratuita e de fácil memorização. Então, são portas que... Além de acompanhar o trabalho, pode sugerir também, né? Exatamente. A utilidade das portas... Há alguma denúncia? A utilidade das portas é exatamente essa. É para invadir mesmo a instituição, através do site, para conhecer a instituição, conhecer os produtos, conhecer resultados, mas também invadir a nossa casa, para ali contribuir com esse olhar de toda a floresta. Que o cidadão, às vezes, uma política pública que está sendo mal atendida, uma reforma de uma ponte de madeira no interior do Estado. A contribuição do cidadão nesse momento, ela é importante. Então, a gente deixa à disposição aí do telespectador, essas duas grandes portas, que a gente necessita muito. O controle, o controle interno, ele necessita muito dessa participação do cidadão. O cidadão pode fazer denúncias, e essas denúncias podem ser feitas de forma anônima ou não? É possível que ele faça anônima, é reservado, é uma garantia legal, em que ele tem essa opção em fazer a denúncia anônima. Temos recebido as denúncias com essa característica, e parte de denúncias se transformam lá à frente em trabalhos de editorias fantásticos. Eu dizia no primeiro bloco sobre a questão dos falecidos na Folha, só para vocês terem uma ideia. Então, assim, o controle no Estado não são apenas auditorias. Só para tentar deixar um pouco claro isso para o cidadão. O controle não é auditoria. Quando o cidadão faz uma denúncia no 162, eu abro uma auditoria. E a partir do momento do resultado da auditoria, eu recomendo o gestor já resolver o problema, mas eu também posso, porventura, responsabilizar, penalizar, aquilo que um cidadão contribuiu para o processo. Então, aí fica à disposição, a participação da sociedade é importante. A gente não pode só assistir o que está acontecendo. A gente tem que se indignar e a gente tem que se posicionar. E, nesse sentido, nós temos tido a colaboração de alguns cidadãos que façam essas denúncias. e com o aumento do nosso quadro, exatamente para dar essas respostas mais rápidas para o cidadão. Nós estamos chegando ao final do programa aqui, mas eu queria fazer uma pequena provocação ao senhor. O senhor citou aí que, no governo anterior, várias situações estão sendo investigadas. Existe, inclusive, a possibilidade de uma delação premiada. na delação é um instrumento em que o investigado admite que cometeu algum ilícito. Onde estava a controladoria? O que ela fez para evitar? E o que foi mudado para que isso possa melhorar? Agradeço, Francisco, a pergunta. Como eu disse no primeiro bloco, a CGE, na verdade, é a anterior Auditoria Geral do Estado e que recebe novas atribuições. Isso tem tudo a ver com a resposta que eu dei no primeiro bloco. A Auditoria Geral do Estado, enquanto ela já era órgão de controle, mas com baixíssimos recursos, não financeiros, não, recursos de responsabilizações. Porque você tinha as atribuições legais, condicionais desse órgão de controle. Acabava limitando você fazer as auditorias, recomendar o gestor, mas de baixo, vamos dizer assim, em resumo, em baixo poder de fogo contra um gestor inerte. E aí você tinha essa grande dificuldade. Você auditava, revelava, explicava a pauta de gestão, não faça isso, não faça isso, mas ao ele não fazer, o poder de fogo dessa instituição, ela era minimizada, ela era menor por força legal. Com a transformação da Auditoria Geral do Estado em controladoria, você aumenta esse poder, esse poder de, aí a gente não está falando mais de convencimento, no primeiro momento era de convencimento, de sensibilização. A gente tem discutido no programa inteiro sobre isso. A ferramenta que hoje eu tenho, que eu disponho de monitorar, se ele está corrigindo o que eu estou apontando, isso a gente tinha dificuldade para fazer, seja por força legal, ou seja por instrumento, por ferramental para se fazer. Então hoje, talvez assim, o fiel da balança, hoje, dizendo para o cidadão, vai continuar da mesma forma? Não. O que a gente vem aqui dizer é objetivamente isso, é que hoje as auditorias, elas não são inócuas, elas são apontadas, são exigidas providências do gestor, e com ferramentas, não duvide o gestor, de que hoje a CGE consegue monitorar essa inércia ou a ação desse gestor. Bom, chegamos ao final desse programa. Osmaí, você tem mais alguma colocação? Não, Francisco, deixa apenas a vontade aqui, agradecer a presença do Ciro Rodolfo, que é o nosso controlador geral aqui do Estado de Mato Grosso, parabenizar pelo trabalho frente à pasta lá da controladoria, deixar ele à vontade para as suas considerações finais. De repente, ficou algo que nós não perguntamos, que eu gostaria de deixar aqui e explicar para o nosso telespectador, ao seu inteiro disposto, secretário. Bom, obrigado, Francisco, obrigado, Osmaí, a noção hoje para o cidadão da controladoria geral do Estado, eu espero ter conseguido ajudar em alguma forma nessa noção do que é mais essa secretaria dentro do governo do Estado, e tenham a garantia, o cidadão tem a garantia que dentro da controladoria geral do Estado, por seus profissionais, pouco mais de 120 servidores, 130 servidores, são servidores que estão obstinados a ser o primeiro vigilante do dinheiro público para você, cidadão, são obstinados, são servidores públicos, efetivos, obstinados, imparciais, sempre preocupados com a legalidade, e que não é uma instituição, são profissionais burocratas apenas, mas sim são profissionais sensíveis com as entregas no tempo certo para o cidadão. Muito obrigado, agradeço a presença aqui do Ciro Rodolfo, ele é controlador geral do Estado, nós chegamos ao final desse programa, entrevista coletiva, eu sou Francisco Espínola, tive a companhia aqui de Osmair Tiago, e acredito que mais uma vez, enquanto TV Pública, nós cumprimos a nossa missão de levar informação de qualidade que faz diferença no seu dia a dia, especialmente contribuindo para a transparência, ou seja, conversamos bastante aqui sobre o trabalho da Controladoria Geral do Estado como forma de prestar contas para você que nos acompanha aqui na TV Assembleia ou também na Rádio Assembleia. Lembrando, esse programa é inédito às 9 horas da noite, é repetido às 7 horas da manhã e também à 1 hora da tarde, e você também pode nos acompanhar através do YouTube, youtube.com.br TV Assembleia MT. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade.